Maranhão, meu tesouro, meu torrão, fiz esta atuada pra ti, Maranhão. Júnior chegou e com ele é o momento de festejar e colocar Santo Antônio de cabeça para baixo na geladeira. Você sabia que o dia de Santo Antônio é o marco inicial para o São João do Maranhão? Hoje vamos começar falando de uma brincadeira muito animada que sempre acontece em um casamento, que são as quadrilhas. Uma brincadeira animada, muito dançante, formada por vários pares de casais. E nós vamos continuar brincando. Pensando nisso, vamos fazer um passeio na história. E hoje vamos conhecer um pouco mais sobre o Cacuriá de Dona Teté. Vem com a gente! As roupas utilizadas no Cacuriá é um show à parte. Saia com bastante brilho, muito movimento e isso tudo é um encanto para quem fica na plateia assistindo. O figurino, o nosso figurino do Cacuriá de Dona Teté, ele tem toda a sua inspiração na origem da dança do Cacuriá. Mas os elementos da roupa são elementos que trazem essa referência, que é a referência da festa do Divino Espírito Santo. Se você olhar o chapéu dos homens, nesse chapéu você tem uma coroa, que remete tanto à coisa do imperador, mas também à Santa Croa. Se você olhar a tiara das mulheres, também tem essa referência, que é referência da imperatriz. Mas acima da tiara você vê também a pomba do Divino. Então você vê essa coisa dos elementos dourados. Então assim, toda essa roupa, esse figurino, ele segue esse processo de inspiração, que são esses elementos presentes na festa do Divino Espírito Santo. Eu tenho certeza que tem muito maranhense com saudade de um bom Cacuriá. E não existe pessoa melhor para falar sobre isso que Rosa Reis. A dança do Cacuriá, como vocês sabem, ela vem da festa do Divino. E ela tem o acompanhamento com as caixas do Divino Espírito Santo. Essas caixas, elas são umas caixas que para as caixeiras do Divino, elas são sagradas. Elas são feitas de compensado, ou então de latão mesmo, cobertas com couro de bode. E as afinações dela é através dessas amarras, esses fios que fazem, a gente puxa e afina o couro da caixa. Essa caixa, como eu falei, é uma caixa que é um elemento realmente sagrado dentro da festa do Divino Espírito Santo, porque ela faz vários toques, ela representa vários toques, vários momentos do ritual da festa. O Cacuriá de Teté, ele tem início em 1986, quando Nelson Brito convidou Dona Teté para a gente montar essa brincadeira maravilhosa. Porque Teté já fazia essa brincadeira com a gente, nas festas, nos encontros de teatro, nos festivais. E Teté ensinava o Cacuriá para todo mundo. Gente, vamos dançar o jabuti, vamos dançar o jacaré. Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou o jacaré boiô. Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou o jacaré boiô. Sacode o rabo, jacaré, sacode o rabo, jacaré. Para quem não sabe, Teté começou a dançar o Cacuriá com o seu Lauro. Seu Lauro, que era um grande mestre da cultura popular aqui do Maranhão, que botava boi, fazia a festa do Divino, fazia tambor de crioula. E aí ele montou pela primeira vez o Cacuriá em 1973. E Teté brincava com ele nesse Cacuriá, dançava nesse Cacuriá, junto com vários outros artistas da cultura popular. Então, quando foi em 1980, ela veio para o Laborarte. Em 86 a gente montou, então, o Cacuriá, tendo à frente Dona Teté. Então surgiram vários outros Cacuriás na cidade, inspirados no Cacuriá de Teté. A gastronomia popular maranhense é um grande forte das festas juninas. Pensando em você, que está morrendo de saudade dessas iguarias, separamos uma lista completa com todas essas delícias. Torta de camarão, torta de caranguejo, arroz de cuchá, vatapá, bolo de milho, mingau de milho, entre outras delícias. Anualmente, as festas juninas tomam de conta da nossa cidade com as misturas de ritmos, danças, gastronomia e muitas brincadeiras. E não tem como falar do mês de junho sem falar do São João. Estamos no nosso segundo ano consecutivo sem a nossa festa tradicional e automaticamente estamos sem o nosso bumbaboy. Estamos morrendo de saudade de ouvir o som tão característico das matracas e o barulho dos tambores. Pensando nisso, hoje vamos passear pela história de comemoração, uma festa cheia de cores e muito significado. Agora nós vamos falar com Concita, a presidente do Boidina Rodrigues. Ela vai nos explicar como tem funcionado os preparativos para as apresentações em tempos de pandemia. O Boidina Rodrigues, o ano retrasado, antes da pandemia. Já tínhamos começado os nossos bordados, coreografia, seleção, música. Chegou a pandemia, nós demos uma parada. Para mim foi muito triste, porque é tão emocionante falar e você parar uma coisa que você ama, que é o Boidina Rodrigues, que é a minha vida. Eu passei mais de oito meses dentro de uma fazenda isolada. Depois eu voltei e disse que eu tenho que dar continuidade, porque afinal de contas o povo maranhense merece e eu não posso deixá-los sem o nosso preparativo de São João. Esse ano nós estamos preparando as lives, estamos preparando os ensaios, estamos preparando o boi, fazendo com que o público maranhense, o público de São Luís, que ama tanto a cultura do nosso estado, tenha os nossos boi, pelo menos com pequeno, uma pequena apresentação, que são as lives. Estamos vindo aí no dia 24, com a live do batizado do boi, que vai acontecer no Valparaíso, ao vivo, às 19 horas. Vocês vão estar nos acompanhando e vão estar com a gente de todo coração. Não tem como a gente sair para tocar e não cantar no Nordeste Brasileiro. Está no imaginário do maranhense, onde a gente vai, a gente vê propaganda de rádio na TV, tocando aquela introdução clássica do Nina Rodrigues. Quando a gente chega nesse período agora, que a gente está mais habituado a fazer live, a gente vai selecionando aquelas músicas que mais impactaram, que mais marcaram a presença das pessoas nos arraiais, nas noites juninas. E a gente canta muito isso, né? E a gente vai pincelando uma música aqui, outra ali, para trazer essa essência que é o Nina Rodrigues. Índio Cabo Quartezão, Sertão de Lampião, Nordeste é meu Maranhão. São Luís do Maranhão é a única capital brasileira onde o São João é maior do que o Carnaval. A nossa maior festa popular, a nossa maior manifestação popular do São João, não é o Carnaval, diferente do que o Brasil, onde o Carnaval é a maior festa popular. No Maranhão, existem quase 300 coisas, não se iguais a isso. Então, são manifestações culturais como a nossa, que tem uma força, uma pujança e uma importância grande para a história do Brasil. Esqueça esse amor que foi meu Esqueça que já me deixou E é esse sentimento que a gente remota nesse momento, e que no ano que vem, você que está no Brasil inteiro, e no mundo inteiro, vem ao Maranhão, vem ao Maranhão, vem ao Maranhão, nós temos o prazer imenso de te receber, quando eu vou tudo atrás, com a declaração de amor interminável e infinitável, mesmo que o coração de Deus nos abençoe, e que a pandemia nos dá para o mundo. E esqueça que não me esqueceu E esqueça essa felicidade Que um dia fiz você viver Mas não esqueça de dizer amor Como é que eu faço para lhe esquecer Mas não esqueça de dizer amor Como é que eu faço para lhe esquecer Deu para matar um pouco a saudade, né? Mas não precisa se preocupar Que ainda tem muito mais para aproveitar Não esqueça de se inscrever no nosso canal no YouTube E nos seguir nas redes sociais Até mais! Terra do Abaçu Que a natureza cultiva Esta palmeira nativa Que me dá inspiração Estimulando E nos seguir aqui no YouTube Que as minhas E nos seguir nos seguir